O que é uma escada? A escada tá meio bugada lá. Ó, a escada dando piripaque, ó. Ela voou. Bom galera, estou aqui com vocês num jogo de simulador chamado Onde Está Meu Martelo. E aí, vocês imaginam onde está meu martelo? Esse jogo funciona assim ó. Você sai quebrando tudo, entende? Você vai dando porrada em tudo que você vê pelo caminho. Você testa a quebra... Aí ó, caí. Ó. Eu caí pra baixo e venho lá de cima, né? Vocês veem, né? Então, aqui a gente tem que sair quebrando tudo. Ó, o vidro quebra, a parede quebra. Dá pra demolir eu acho isso aqui. E aí, vai que sai quebrando. Sai quebrando, ó. Ó, o martelinho é bom mesmo, hein? Aí, caraca. Aí, quer entrar na casa. Aí, aí. A gente vai quebrar... A gente entra na casa do vizinho e sai quebrando aí os... As paredes, sai quebrando a casa, os vasos, ó. O vizinho aqui tem uma coleção de... Ó. O vizinho aqui tem uma coleção de... De vasos aqui, ó. Ele coleciona vasos. Vai quebrando tudo. Ó, tem um banquinho também. Dá pra gente quebrar. Tudo é quebrável aqui, ó. Dá pra quebrar a coluna. Em tese dá. A gente pode descer pro andar de baixo e quebrar a biblioteca do cara, né? Ó, só não faça isso em casa, tá, gente? Isso aqui é só no simulador. A gente sai quebrando tudo. Quebra os vírus ali, ó. Quebra. Isso. Beleza. A gente vai quebrando a mesa. Ai, caraca. Ó. A mesa quebrou rapidinho. Madeira. Madeira não. Não é de madeira. Esse cara gosta de vado, hein? Olha aí. Ó, o que que é isso aqui? Tem um... Tem um... Ah. Isso aqui é pra aumentar a força, ó. A gente fica com mais força. E... Vai estourando tudo. Ó, o do meio. Ah, tá. Aqui é pra trocar a posição do martelo. Então... A gente pode quebrar o computador do cara. Beleza. Vou quebrar essa parede aqui também. Tem aqui. Ala secreta. Ai, caraca. Eu não queria cair pra baixo, não. Eita. Ó a nossa casa quebrada aí. A gente cai pra baixo. Olha aí. Tem uns bonecos. Esse cara é colecionador mesmo, hein? Vamos quebrar isso aí. Derruba tudo. Isso mesmo. Sai quebrando. Ó. Ó. O louco. O negócio fica no ar. É. Isso aqui não quebra. Eu descobri coisas que não quebra. Isso aqui, ó. Isso aqui são coisas que não quebra. O quadro. Eu posso quebrar a casa inteira do cara. Mas o quadro não quebra. Olha que coisa incrível. Impressionante isso. O que que é isso? Madeira. Não sei. Se eu tô quebrando, é madeira. Madeira. Uhul. Ó. Tamanho da coluna. Também não quebra. Sacanagem isso aí. Mas o chão deve quebrar, né? É. Só não quero ficar embaixo só. Aí vai quebrando. Madeira. Aí caraca. Quebra tudo isso aqui. Sai. 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 E aí? Tem mais alguma ala da casa que não conhece ainda? Então. Tentando descobrir aqui, ó. Uma mesinha. Não. Uma mesinha. Isso aqui é uma cadeira. A cadeira não quebra. Quebrando tudo aqui. Mais uma janela. Quebra a janela. É isso. Assim. Se você tá num dia, assim. Bem tranquilo. Ou tá meio revoltado. E quer bater em alguém. Não faça isso não. Joga um jogo como esse aqui, ó. Esse aqui você pode bater à vontade, ó. Só que você bate à vontade na parede aqui. Você pode... Ai, caraca. Você pode ficar com... Carregar uma parede na cara também. Não é possível. Ó o nosso carrinho que a gente tava quebrando no começo. Quebra, carrinho. Ó o carrinho. Aumenta a força aí. Ó. Ela não quer quebrar. Ó o tamanho da casa, ó. A casa tem um lugar. Ó. Tá quebrando. Tá quebrando. Vamos subir de volta. Se é que eu consigo subir. Ó. Tá quebrando. Uhul. Vai derrubando as colunas. Ó. Cai pro outro andar. Ó. Outra biblioteca. Cara, aqui, ó. Dá um subir na biblioteca. Uma porta aqui. Ali, ó. Ah. Isso aqui é uma cama, eu imagino, né? Era uma cama. Não preciso nem mais imaginar. Ó. Tá fazendo caos aqui na casa. Quebrando. Aí, ó. Isso aqui eu caí. E aí? Ó. E o quadro continua firme. Firme e forte. Incrível isso, né? Eu derrubo a casa inteira, mas eu não consigo derrubar o quadro. Ó. Mais uma. Essa aqui é uma beliche, me parece. Vou quebrar mais um pouco aqui. Uhul. Sai quebrando tudo. E essa escada aqui? Não tem mais escada. Esquece andar de cima. E aí? Vou quebrar mais um pouco. Ó. Parece que tem muito pra quebrar ainda. Será que eu consigo demolir essa casa, gente? Vou tentar um pouquinho só. Opa. Casa não cai. Só quebra as colunas, ó. Se duvidar, essa casa fica de pé com uma coluna só. Ó. Tá quebrando. Não quebrando tudo. Ó. O martelo é bom, hein? Martelinho de outro. Olha a escada aqui. Tem outra escada? Ô, louco. Consegui pular com a escada. Tinha uma escada. A escada tá meio bugada, eu acho. Ó. A escada dando piripaque. Ó. Ela voou. Escada é louca. A escada tava dando piripaque. Ó que mal de Parkinson. Vocês já viram o vídeo do P&D, né? Onde o personagem tem mal de parto, né? Se não viram, confiram aí. Oi, caraca. Acho que essa casa tá bem detonada já. Engraçado que tem coisa que flutua, ó. A parte da cama flutua. Ah, tá brincando. Eu não consigo quebrar todas as paredes aqui. Tem paredes que não dá pra quebrar. Isso aqui também, ó. Não quebra. Vou tentar derrubar por dentro aqui. Nossa, tem parede aqui ainda? Tinha parede aqui ainda. Ó, e o quadro aqui firme e forte. Ó, tem um buraco ali. Tomar cuidado pra não cair. Vamos quebrar tudo aqui. Eita. Eita. Vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando. Vamos fazer o teste da quebradeira. Esse é o teste da quebradeira. Ó. Make Matrix. O cara dá aquela pulada ali e vai quebrando. Ó. Ó, só o quadro que não quebra. Vai quebra, quebra. Ó, o teto não quebra. Engraçado. Tem umas coisas que funcionam e outras não, né? Quebra. Ele quebra. Ó. Vou subir pro andar de cima. Ó, tem um carro ali em cima do telhado. O que que põe um carro em cima do telhado? Vai entender. O que que põe um carro em cima do telhado? Ó, tem umas partes aqui que dá pra... Você vai pulando aqui. Aí, caraca. Eu não tô conseguindo quebrar mais nada. Isso aqui quebra, né? Ó, a casa ainda não caiu. Não sei como. Tem vidro aqui ainda? Não, que coisa, hein? Já era. Opa. Outra escada aqui. Essa aqui não deu piripaque, nem a primeira, né? Tem um carro por inteiro. Tinha um carro por inteiro. Tá pela metade. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui está novamente a casa por inteira. Fiz aquela quebradeira toda. E trouxe aqui a casa de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixei um gostei. Eita, bexiga. Eita. Socorro. O carro quebrou sozinho. Ou eu quebrei o carro que não vi? Caraca, hein? Vou quebrar um pouquinho aqui, então. Bom, galera. Deixa aí um gostei. Se você gostou do vídeo, comente o que você achou. Esse jogo aqui é gratuito, tá? Vocês podem baixá-lo. É isso aí. Esse jogo aqui é um jogo de quebra-quebra. Confira os outros vídeos que estão rolando aí no canal. Muito obrigado se você já se inscreveu no canal, se você está gostando mesmo dos vídeos. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Muito obrigado. Ai, caraca. Cadê? Ah, esse quadro quebrou. Ah, tá. Vamos fazer um suicídio aqui, ó. Peraí. Vai, corre. Pula. Caraca. Quero sair pra fora. É, sair pra dentro não tem como também. Tá. Vamos fazer um suicídio. E é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês. Ah, caramba, velho. Eu tô muito ruim. É, eu concordo, cara. Eu tenho que concordar com você. Entendo, né? Ah, eu morri agora. Tá na hora, né, já, né? Tô louco.